Estamos aqui no intervalo do jogo e vamos perguntar aos torcedores o que achou do Wagner Lobby que ele vai embora do Flamengo. Aí ele não vai embora não rapaz, quem falou que ele vai embora? É, tem que ficar, tem que ficar. Mas o Wagner Lobby é o solitário do Império do Amor agora. Você quer assinar? É pro Wagner Lobby não ir embora. Demorou, tá aí ó. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma fila pra assinar você. Próximo. 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 O que é isso? 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 O que é isso?